Quero dar os parabéns à humanidade Pela fase que entrou a governar É a fase consciente e racional Onde todos vão se encontrar Que linda, poteosa e racional União e a paz universal Desencanto, desencanto Vê o livro, o universo em desencanto Desencanto, a final Para a volta ao nosso mundo racional Uma luz está brilhando no universo Uma luz nunca fez de ser igual É a luz da salvação da humanidade É a luz racional É a luz racional Que linda, poteosa e racional União e a paz universal Desencanto, desencanto Vê o livro, o universo em desencanto Desencanto, a final Para a volta ao nosso mundo racional Uma luz está brilhando no universo Uma luz nunca fez de ser igual É a luz da salvação da humanidade É a luz racional É a luz racional É a luz racional É a luz racional